Música Juntos e professores famílios que vão estar contidos no nosso palácio Vamos voar novamente e cantar além de mais uma canção Tanta ciência já sabe que todas elas sabem o nosso galão Até quem tem mais idade vai ser felicidade no seu coração Sou feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Hoje estou feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Música Super fantástico, no balão mágico Música É como a flor e a semente cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegre dentro do nosso galão Sou feliz por isso estou aqui Sou feliz por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Sou feliz por isso estou aqui Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico Super fantástico, no balão mágico Super fantástico, no balão mágico Super fantástico, amigico Que vão estar curtidos no nosso galão Vamos voar novamente Tem que cantar além de mais uma canção Tenta que eu, tenta que sabe Que todas elas sabem no nosso balão Até que tem mais idade Mas tem felicidade no meu coração Tô feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Tô feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico Super fantástico, no balão mágico Super fantástico, no balão mágico Super fantástico, no balão happiest